Segundo o senhor Humberto, Julio Maduro estava atajando a Arruba den como Rocea. Eu vou tomar, por exemplo, o idioma inglês. 40% do inglês vem direto ou indiretamente do francês. Eu vou tomar um edifício, não exatamente como um monumento, mas como uma joia de um edifício. Para Julio Maduro, não estava de um joia mais valioso com sua vida branca, Arruba. Julio vai dedicar sua vida para segurar que é Arruba, que ela conhece e, seguramente, não vai perder. Eu tenho um amor mais grande para o que está, que nos flora, que nos mata, que nos mata, que nos conhece. Eu não tenho uma paixão para Arruba. Segundo o senhor Humberto, Julio Maduro estava atajando a Arruba den como Rocea. E ainda, Julio está goza de admiração para a informação imenso e detalhes que está batendo, riba tudo o aspecto de Arruba, incluindo cultura e costumbre. Julio Maduro está realmente um conhecedor de Arruba. Eu não acredito que ele é um historiador, bem por isso que ele está, mas ele é um conhecedor de cultura de Arruba. Ele é um grupo de muitas, do Brasil, que é um grupo de pessoas que não se conhecem para nós para o filme. Lástima, nós não chegamos a Sinaléu. Julio Maduro nasce dia 3 de April 1924 e morreu 3 de meio de 1993, na idade de 69 anos. Como tata de família, sempre ela dedicada à sua família e, claro, é envolvida em suas excursões para o mundo. A gente tem que ver com a sua família e a sua família, com a sua família, com a sua família. A gente tem medo de uma camisa, com a sua cabeça, com a sua cabeça e com a sua cabeça. Então, a gente tem que ver nervioso, esperando a sua família. Nunca é a altura de uma outra, a sua família está em nenhum caminho. A sua família é muito ruim, mas a gente tem que ver com a sua família, a pedra, a pedra, a pedra, a pedra. Llega, não está. Llega. Guiado Maduro, assim a conhecer Turskina de Arruba, trabalhando com o Julio Maduro. Nosso bairro vive um cerro, onde tinha um ángel, e nosa com louros por Yamele, onde tinha um brão de água, onde tinha água limpa, onde tinha que iria mostrar para beber fogo de gelo. Dizendo que vive um cerro. Não, 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 não. Um caminho com água para correr, bem parar, não, não. O chão brão de água, onde tinha que iria, não sabe? Mas quem estava até Julio Maduro? Você sabe que tem gente quieta e outras bandas não quietas. Tem gente que vivem estrelas. Tem gente que vive com rabia, tem rabia. Tem gente que gostei, tem gente que não gostei. Tem gente que não gostei. Tem gente que se tinha um coibisa, tem que dizer, que não é político, não. Tem gente que pôr a bota para um grupo de gente, mas se não tem falta, tem gente que não gostei. Tem gente que não gostei. é aquele amor de rosa, então eles decidiram que a pessoa se houve a rosa. Então a pessoa que não tem euer, há cinco cintos, olha o cinturado e de um banho. Isso me acertou, o bingo não vem e corta agressão hidrólico de tráquebra, pois o tráquebra, porque tudo dá um cinturado. Para mim, a amistade com o meu grupo era uma coisa grande, e por aí, em todo momento, eu estava tendo a ser, eu sempre estava te escutando, se me tivesse uma pergunta, se ela não saia dos amigos, eu te chequei o povo, eu te chamava, eu te avisava, e era assim. Eu era assim, mas eu vou pedir coisas para mim, sem nenhum dia pedir algo, nenhuma informação, nenhuma gente que lhe ajuda, nunca, 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 eu ia pedir um cem. Julio acumulou seu conhecimento para a idade jovem, por isso gêneram, ademais, eu estava tendo essa roupa, o que eu não sei, eu estava buscando outra coisa com essa informação, não importa o tópico. O sistema, agora eu estava tendo a ser um remédio de terra, eu estava tendo a ser conhecido, como se chama tal coisa, toda coisa que sabe o nome. Segundo sua família, Julio Maduro estava aprecia tudo, mas tudo respeito de Aruba, eu estava tendo a ser um homem que talvez estava seco, sem muita vegetação. Seu Humberto chamou uma pessoa rebelde de coração, que não estava querendo ser tão humilde. Eu estava tendo a ser um homem que estava orgulhoso. E assim, o seu reflexo também para falar com Aruba, tudo o que eu tinha que ver para Aruba. Eu estava orgulhoso de Aruba, e eu estava orgulhoso de Aruba. Segundo seu bom amigo, Aruba ainda não conheceu um homem de maneira Julio, que, em sua opinião, não estava da clara para morrer. Julio, o que é Julio, está na vida para seguir o trabalho. Eu estava querendo com Julio. Conhecendo Julio, eu estava seguro que Julio nunca era aqui. E eu estava querendo que, se ele estava até, para a idade, que ele estava até agora aqui, ainda era dedicado ao folclor de Aruba. É porque, a gente estava contando com Aruba, que, em sua opinião, era como se estava falando, só para fazer um amigo no início. Então, ele estava tentando de que ele estava fazendo um homem de Aruba. Nós ainda está tocando o homem, e ele está tentando de que ele estava tremendo no mundo. Nós está tocando a palavra para o homem de Deus que está aceitando a gente, e eu estava tentando de que ele estava fazendo o homem de Aruba. A sociedade do Kareia de Aérea e o Annalto Socialista Más carreira com Os Filhos, Adriano e Leis, perguntando à pessoa que era tão importante o que ele estava retratando ao fim do mundo. Legenda Adriana Zanotto